É isso aí galera que acompanha o trabalho é o Emerson Brasa na área com mais um instrumento vendido aqui Esse aqui é o Cavaquinho MC250 Canhoto Quem comprou aí foi o grande Marciano, Marciano Lopes Lá de Ponta Nova, Minas Gerais, muito obrigado Marciano Tá enviando hoje seu instrumento musical aí, beleza? Valeu, valeu, muito obrigado pela compra aqui A parte da captação aqui, ó Se eu não me engano tá sem bateria aqui, que ele vai sem bateria, deixa eu ver aqui É isso mesmo, tá sem bateria Beleza, a bateria é 2032, aquela redondinha é 2032 Você compra e coloca aí, beleza? Valeu, valeu, muito obrigado pela compra Gostou do vídeo, dá um curtir aí Emersonbrasamusic.com.br Instrumentos musicais, meu WhatsApp é 11 947282488 Valeu, valeu!